A Prefeitura de Santana de Parnaíba convida você e sua família para participarem do Drama da Paixão 2019. A epopeia de Gideão, entrada gratuita, mas você pode colaborar doando um quilo de alimento não perecível para o Fundo Social de Solidariedade. Realização, Prefeitura de Santana de Parnaíba, a cidade que mais cresce no Brasil. A CIDADE NO BRASIL